na tua vida. Querido irmão e querida irmã, olha, estou gravando esse vídeo para comunicar com vocês e para pedir a você que se inscreva no canal, deixe o teu like e adicione o sino das notificações. Olha, querido irmão, o motivo da minha gravação é para desejar a vocês, nós, final de semana, abençoado na presença de Deus, chegamos mais no final de semana, graças a Deus, glória a Deus por isso, estamos aí iniciando uma nova semana na presença do Senhor e é motivo de muita alegria, amado, é motivo de agradecer a Deus, é só agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Digo para você, amado, este canal Família Abençoada é para abençoar as famílias e você está sendo abençoado porque você, meu irmão, você, minha irmã, está conosco nesta programação. Quero pedir a você, se não for perder demais, você que nos assiste e ainda não é inscrito no canal, por gentileza, amado, clica aí no botão vermelho que vai aparecer embaixo aí, se inscreva, clicando aí no inscreva, você já está inscrito no canal. Logo ao lado direito, aparece um sininho, aquele sininho é para você estar com ele ativado, clica nele, posições para todos, para que vocês sejam avisados todas as vezes que postar vídeo aqui no canal, mesmo através das lives, você será avisado. E tem também o like, o like é aquele joinha que ajuda bastante, na plataforma do canal, onde você pode clicar gostei e não gostei, tudo é válido. Amém, queridos? Olha, eu quero compartilhar a palavra de Deus com todos vocês e depois orar a Deus ao teu favor, porque você já ouviu eu dizer que a oração nunca é demais e a oração move as mãos do Senhor. É o que nós vamos fazer agora. Vamos meditar na palavra e vamos orar por você, minha irmã, por toda a tua família, para que o seu nosso Deus concedas as vitórias. Amarás, pois o Senhor teu Deus, e guardai, e observai os seus estatutos, e o seu juízo, e os seus mandamentos, todos os dias. Veja bem aqui, a palavra do Senhor, Amarás, pois o Senhor teu Deus, e guardai os teus mandamentos, o que seja o teu estatuto, para que nós possamos ser mais abençoados, para que nós possamos estar com Deus. É necessário que nós guardamos o mandamento do Senhor. Qual é o mandamento do Senhor? Amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Porque todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, estamos aqui meditando no mandamento do Senhor, nosso Deus. O primeiro mandamento é Amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que guarda o mandamento do Senhor, está guardando a palavra de Deus, e está observando os seus estatutos, que é a poderosa palavra do Senhor. Fica para vossas meditação, Amarás, pois o Senhor teu Deus, e guardai os teus mandamentos. Vamos falar com Deus? Peço a você, que deixe o teu afazer por um instante, é uma breve oração, como foi também uma pequena meditação, mas a palavra de Deus é poderosa, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Todas as vezes, amado, que você ouça uma palavra de Deus, ela faz um grande efeito na tua vida. Você está me entendendo? Por isso que a palavra está dizendo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir as coisas de Deus. É lindo, né, irmão? Quando você para para ouvir Deus falar contigo, quando você dá atenção na palavra do Senhor, a palavra entra na tua vida, e te liberta, te salva da condenação, te livra do laço do passarinheiro, te guarda de todos os levantes do inferno, contra a tua vida, por que você parou para ouvir o que Deus está entregando para você. Neste momento, amará Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Vamos falar com Deus? Amantíssimo Deus, Pai poderoso, Pai santo, Pai querido, Pai de misericórdia, eu venho neste momento, Senhor, te suplicar, interceder, pedir ao Senhor, ó Deus, que o abençoa, pedir ao Senhor, ó Pai, que realiza um grande milagre, milagre da cura, Senhor, vai curando, Pai, vai libertando os cansados e oprimidos, repreendendo a fura do inimigo, abençoando esta vida, Senhor, que parou por um instante, para ouvir a minha oração. Eu oro neste momento, apresento neste momento, todos cansados, todos oprimidos, todos que estão debaixo de um jugo pesado. Pai de misericórdia, intercede, ó grande Deus, faz maravilha, ó Pai, move, Senhor, íntima compaixão, o abençoa, dá o livramento, repreende todo o mal, é que eu te peço, e já te agradeço, Deus, crendo na tua resposta, em nome do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo. Fique com Deus, fique na paz do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.